Olá para você, tudo bem? Espero que você esteja feliz, espero que sua vida seja boa. Esse vídeo é o primeiro vídeo do canal para falar sobre como eu iniciei o meu mundo nas vendas do mercado digital. Meu nome é Wesley Pena, trabalho no mercado financeiro há mais de seis anos, eu trabalhei em diversas empresas no mercado financeiro e decidi que no ano de 2024 eu ia fazer de uma forma diferente a minha vida. Decidi que ia começar um modelo digital. Por que começar a vender no digital? Por causa de escala. Eu não consigo me multiplicar e vi que no digital era um caminho para conseguir atingir mais pessoas, conseguir ajudar mais pessoas no mundo dos investimentos, no mundo de como ter uma vida melhor, de como isso pode ser possível para todo mundo. E aí nisso decidi que eu ia seguir pelo caminho do mercado digital. E essa série de vídeos é justamente para falar para você de como eu iniciei esse início da minha jornada no mercado digital, falando um pouquinho sobre o passo a passo e como é que está sendo aí cada uma dessas etapas, ok? O primeiro passo que eu estou fazendo no vídeo é justamente para falar sobre isso. Eu criei uma conta na Hotmart. Por que eu criei uma conta na Hotmart? Tem N outras plataformas, ok? Mas eu decidi começar pela Hotmart por causa que é uma plataforma muito conhecida, uma plataforma que já tem um conjunto de produtores de conteúdo, já tem uma marca relevante e já tem formas ali de... rápidas de como você que está iniciando do mesmo jeito que eu sou um iniciante nesse mercado, né? Pode começar a criar os seus produtos, serviços ou até ser afiliado. Eu decidi que eu não vou fazer esse caminho dos afiliados, eu até vou falar no outro vídeo também desse processo de evolução, né? E aí eu decidi justamente criar essa conta lá. É uma conta iniciante, né? Eu comecei a desenvolver diversos outros conteúdos, começar a evoluir ali dentro dessa estrutura. Também comecei a ver alguns vídeos aí de como começar a vender na Hotmart, de como isso pode ser potencializado. Eu tenho diversas outras contas aqui nas redes sociais e tentando utilizar isso como um meio para potencializar essa evolução. E que eu sei, eu entendo que vai ser difícil. Eu acho que principalmente esse começo aqui. Ainda não sei tudo, estou tentando aprender um pouquinho mais todo dia. Cada dia uma grande vitória, matando um leão por dia. E eu vou te falar um pouquinho de como que foi essa etapa, né? Primeiramente, eu fui buscar informações sobre a Hotmart, sobre como que ela funcionava, né? E criei um cadastro gratuito. A língua presa está uma coisa linda, maravilhosa para vocês verem. E aí, com esse gratuito, eu tentei criar uma página de vendas e ver como que eu poderia criar um produto. No início, não tinha a mínima ideia, eu vou deixar o link para o meu primeiro produto que eu criei, que foi o curso Aprendendo Sobre Investimentos. Vai estar aqui no link desse vídeo. Para você lá, se você quiser comprar o meu primeiro curso. Essa é a histórica, né? Daqui a 10 anos, você vai ver o puta andando de Ferrari, viajando para Maldivas, no puta de um iate. E você vai ver que o meu primeiro curso foi esse curso, que é o curso Aprendendo Sobre Investimentos, que tenta justamente trazer e falar sobre temas do mercado financeiro. Eu via que diversos clientes meus, quando eu começava a falar sobre os termos técnicos, eles tinham diversas dificuldades nisso, né? E aí, eu decidi que eu ia criar um curso. E eu criei esse curso. E aí, postei ele na Hotmart. E está o link. Esse link eu vou deixar eterno. Então, esse é o primeiro vídeo. Então, daqui a 10 anos, provavelmente, vai dar ainda para acompanhar esse curso. Então, se tiver muito sucesso, espero que tenha, né? Acho que a ideia, acho que nem esperar se vai ter ou não. Acho que hoje o meu foco de carreira é desenvolver o mercado digital. Eu decidi que eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu acho que chega disso, esse negócio de que você tem que trabalhar todo dia para uma outra pessoa. Decidi que não é o que eu quero. Já era o que eu não queria há muito tempo, mas só aquela pessoa que você fala, não, segue a carreira aqui. Querendo ou não, segui a carreira no mercado financeiro e estava indo muito bem. Mas eu pensei assim, eu acho que eu posso ser o meu próprio chefe. Eu acho que eu posso seguir da maneira solo. E aí, com isso, eu criei essa conta na Hotmart. Foi super simples. Não é um vídeo promocional, então, eu estou fazendo justamente para mostrar como é que está sendo esse começo, né? Eu entrei na Hotmart, acho que minha conta é, se eu não me engano, no dia 16 de abril. Foi a minha primeira venda. Vou até conferir para vocês. Gestão de vendas. Então, para vocês terem uma ideia. Claramente, não vai ter... Porque eu ainda não estou tão expert na gravação e edição de vídeos. Então, por favor, não fique bravo comigo, tá bom? Acho que conforme for evoluindo, eu vou ficar melhor nisso. Acho que a questão é o uso 1% todo dia, né? E aí eu prometo que vou tentar gravar também e melhorar. Então, a minha primeira venda na Hotmart foi no dia 16 do 4, que foi o lançamento oficial aí. Estava até no Rio de Janeiro, que foi até bem engraçado, porque o lançamento eu já tinha planejado para ocorrer. No horário, se eu não me engano, era na terça-feira. E aí a internet não estava travando, eu não conseguia ver nada. Então, foi a minha primeira venda. E só no orgânico, né? Então, acabou aí que está sendo um baita aprendizado. Então, justamente o vídeo desse é falar sobre esse começo. O primeiro momento foi decidir, né? Que eu vou seguir a minha vida trabalhando numa forma que eu trabalho para mim mesmo. Então, esse vídeo é justamente para falar sobre isso. Para deixar, né? Para daqui aos próximos 10 anos, quando eu estiver andando num Porsche 911 azul bebê, mas tem que ser um carreira S, ok? Esse é o grande sonho. Vamos ver quanto tempo que vai demorar. Hoje é dia 27 de maio de 2024. É o começo oficial. Espero que estou bastante animado. E os próximos vídeos vão falar um pouquinho de como é que está sendo essa evolução, quais estão sendo os próximos passos e como é que você também pode tentar. Afinal, estamos aqui, né? Acho que a questão é uma hora ou outra vai dar certo, contando que você continue tentando. É justamente isso que eu estou fazendo, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. E comenta aí, vai o que você quer saber, como é que está sendo esse começo. Vamos tirar dúvidas juntos, vamos aprender. Acho que somos eternos aprendizes. É muita coisa aí pelo caminho. E tem muita coisa boa ainda no futuro aí para vocês, tá bom? Muito obrigado. Espero que não este vídeo. Tchau, tchau.